É verdade, o calor não está pra brincadeira. Diariamente os termômetros estão marcando cerca de 40 graus na nossa cidade. E esse aumento nas temperaturas fez aquecer também o comércio local. A venda de centrais de ar-condicionado superou todas as expectativas do comércio. Tá demais, a gente não sabe nem o que fazer mais porque todo estoque que a gente tinha, que eu anunciei lá na quarta-feira com você, acabou. Chegou uma outra remessa ontem, o pessoal foi tirando o caminhão, o pessoal foi comprando. Então a procura está muita mesmo, porque o calor realmente está demais. E a gente está muito contente com as vendas, está sensacional. Hoje tem aquele que compra à vista, tem aquele que compra no cartão e tem aquele que compra no carnezinho parcelado em 10, 15 pagamentos. Então a gente tem pra atender todos esses públicos, desde o poder aqui estive maior até o menor. Então não é porque às vezes eu ganho um salário mínimo, eu consigo comprar um ar. Consegue sim, a gente vai fazer uma parcelinha que se encaixe com o seu orçamento. Fica tranquilo quanto a isso, não vai mais passar calor não. Há clientes que estão na fila de espera, aguardando a chegada de mais equipamentos. O nosso estoque não deu pra todos os clientes, né? Nós temos aí clientes comprando pra aguardar chegar, né? Haja visto que o ar-condicionado, ele já não é um bem de luxo, ele é necessidade. Hoje pra gente ter uma noite tranquila, uma noite agradável, confortável e estar bem disposto pra trabalhar no outro dia, né? Tem que estar bem descansado, tem que dormir num clima legal. Nós tivemos aí um aumento aí de 40% aí na venda desse segmento aí, né? Então foi muito bom pra nós, né? E bom também que conseguimos atender aí os nossos clientes. Os ventiladores também estão sendo vendidos, mas o preferido e o queridinho continua sendo o ar-condicionado. Tem aquele cliente que já quer trocar o seu ventilador por um ar-condicionado, tem o cliente que quer trocar aquele ventilador mais fraco por um mais forte, então assim, varia muito. Mas os dois tem muita procura. Aqueceu bastante o comércio? Com certeza, muita procura mesmo. Aqueceu o calor e a venda? É, melhor foi aquecer a venda, né? E o calor a gente fica suportando ele. Outro ramo do comércio que também tira vantagens, como as altas temperaturas, são sorveterias e lojas de vendas de açaí. É muito calor e eu vim tomar sorvete porque a gente ficando em casa, em casa tá mais calor e o sorvete refresca. O açaí também é muito bom, tipo, o daqui também é muito bom. Aí como tá calor, é bom, né, a gente tomar. Além de sorvete, água? Isso, sim. E como que tá sendo assim em casa, nesse calorão? Nossa, tá muito ruim. Difícil, né? É. E aí